Jogada de mestre, Bolsonaro candidato às eleições em 2026. Alguns meses atrás nós fizemos essa análise que seria uma grande jogada de mestre do Bolsonaro se o presidente se colocasse como candidato de 2026. Mas essa semana, em uma entrevista à Globo News, o Valdemar, o líder do PL, falou com todas as letras que Bolsonaro será o candidato. Meu amigo, meu nome é Fábio, eu vou explicar essa jogada para você para que você entenda o que o Bolsonaro está fazendo para tentar dar um checkmate e salvar o Brasil da mão da quadrilha. Galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, vamos nos unir, vamos estar juntos e acompanhar a liderança que é o nosso presidente Bolsonaro. Eu quero entrar direto ao assunto sem muito lero-lero. Vamos mostrar para você o vídeo. Vamos entrar logo no vídeo aqui do Valdemar. É um vídeo curto e rápido. Vamos lá, curto e rápido. Vamos lá, super, super rápido. Olha só esse vídeo aqui. Vamos lá, olha o que ele diz. O PL vai apoiar... Bolsonaro. O Bolsonaro é inelegível. Mas o Lula também estava. Estava preso. Então, olha só, pessoal, como é que é interessante, né? Eles perguntam assim, quem é que vocês vão apoiar para a presidência em 2026? E o Valdemar, rapidamente, ele fala Bolsonaro. Quando ele fala Bolsonaro, automaticamente, quase todos os jornalistas se levantaram, pularam da cadeira. Ele está inelegível, gritando. Mas aí ele falou, o Lula também estava, e o Lula estava na cadeia. O Lula estava preso, estava na cadeia, e ele era um candidato para as eleições que o Bolsonaro ganhou. Então, é esse o ponto que nós temos que entender. Primeiro, existe a possibilidade do Bolsonaro realmente ser um candidato? Sim. O Bolsonaro pode ser um candidato, ninguém tem dúvida disso. Mas aí vai chegar um tempo que vai ter que tomar a decisão. A decisão será tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral se Bolsonaro pode ou não continuar como candidato. Sim. Mas até então, ele pode. E depois, você sabe que quem vai decidir isso aí, vai ser o próprio, escolhidos pelo presidente Bolsonaro. Nós teremos o André Mendonça e o Augusto Nunes, e o Augusto Nunes, ó. E o Cássio Nunes, que irão escolher ou decidir se o presidente Bolsonaro pode ou não. Eu quero mostrar para vocês algumas matérias aqui sobre a estratégia do presidente Bolsonaro. Vai no comentário e diz para mim, quem é que acredita que o Bolsonaro será o candidato à presidência em 2026? Vai no comentário e diz eu, se você acredita nisso. Vamos dar uma olhada. Porque agora você começa a entender, Fábio, agora eu estou entendendo por que o Bolsonaro mudou de 2023 para 2024. Em 2024, o Bolsonaro já está indo para cima. Já são três lives, já são manifestação, protesto, movimento político. Ou seja, o Bolsonaro está vindo com tudo. Ele está indo com tudo para cima de todos. O Bolsonaro não está mais na retaguarda. O Bolsonaro agora se encontra nas trincheiras. O Bolsonaro indo para cima, né? Então, isso é muito interessante. Olha só essa pesquisa aqui. Vou mostrar para vocês uma pesquisa rapidinho. Olha a pesquisa maior. Isso aqui, a pesquisa Paraná Pesquisa, uma das menos piores pesquisas. Lula versus Bolsonaro, empate técnico em 2026. Então, imagina, pessoal. Eles estão fazendo pesquisas, né? Pesquisas. Desculpa. Eles estão fazendo pesquisas sobre Lula e Bolsonaro em 2026. Porque é um cenário que existe a possibilidade. Senão, não estariam fazendo, né? Então, eles estão fazendo cenários que sejam possíveis. Lula e Bolsonaro têm empate técnico em 2026. Em um cenário hipotético de segundo turno, a pesquisa Paraná, a pesquisa revela um empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro, com 44% e 42% dos votos válidos, respectivamente. Mas com vitória de Lula por pequena margem. Então, Lula, de acordo com essa pesquisa, tem 44% e Bolsonaro 42%. Como são dois pontos percentuais, então, eles estão em empate técnico. Se fosse a Michele ou o Tarcísio, o desempenho abaixo do Lula. Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, os republicanos, também foram testados no segundo turno contra o Lula. Michele obteve 38% dos votos válidos contra 45% de Lula. Enquanto o Tarcísio ficou com 35% contra 56% do petista. Apesar do desempenho inferior, Tarcísio apresentou menor taxa de rejeição entre os candidatos testados, o que pode ser um fator importante para o futuro da disputa. Bom, vamos lá. O presidente Bolsonaro tem um empate técnico com o Lula. Então, mais ou menos, o mesmo cenário que nós tivemos no ano passado. Sendo que o Lula está no poder, o Lula está fazendo política todos os dias, o Lula está fazendo campanha todos os dias, e o Bolsonaro simplesmente estava desaparecido e voltando agora. Mesmo assim, o Bolsonaro está empatado, supostamente, com a pesquisa com o Lula. A Michele Bolsonaro, você pode falar, mas Fábio, a Michele perderia para o Lula. Meu amigo, a Michele, ela não está fazendo campanha. A Michele, ela não está fazendo absolutamente nada. E mesmo assim, ela está tão próxima do Lula. Então, isso não é um bom sinal para o Lula. E Tarcísio é a mesma coisa. O Tarcísio, ele é o governador de São Paulo, mas não é alguém conhecido no Brasil inteiro. O Zema, não tem a pesquisa do Zema. Acredito eu que o Zema seja alguém mais conhecido do que o Tarcísio, porque ele está na política há muito mais tempo. Então, isso é interessante. Mas o resultado aqui dessa pesquisa mostra que Lula está em apuros. Essa é a grande verdade. Porque o Lula, ele está fazendo a jogada, mas nós temos que focar na economia. O Lula consegue levantar a economia brasileira? Ele levantando a economia brasileira vai ser muito difícil se a gente ganhar em 2026. Mas se a economia afundar, com certeza nós vamos ganhar. Eu acredito que a gente ganha em 2026. Agora vamos à questão da jogada de mestre do presidente Bolsonaro. Agora que você vê a pesquisa, você vê as lives, você vê o presidente Bolsonaro fazendo essa jogada. Olha só isso aqui, por exemplo. Olha a matéria da Veja. Eu já li isso aqui pra você um dia. A gente pode ler mais uma vez. Eleições. A estratégia que Lula usou e que Bolsonaro pode replicar em 2026. Vamos lá, outra matéria. Outra matéria também da Veja. Vamos lá, outra matéria também da Veja. Olha aí. Vamos lá. Bolsonaro articula a estratégia de alto risco para contornar a ineligibilidade. Então aqui você vê mais uma matéria. Agora, como aqui a Veja você tem que pagar, eu vou pegar a matéria em outro jornal aqui. É a matéria da Veja, que ela está em um outro jornal, em um outro lugar. Olha aqui. Imprensa diz que Bolsonaro articula a estratégia para contornar a ineligibilidade. Vamos lá. Um ponto a favor do ex-presidente é que a corte eleitoral, em 2026, estará sob a presidência de Cássio Nunes Marques, que foi indicado a ministro do STF por Bolsonaro. Nas eleições de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, inelegível com base na ficha limpa e preso em Curitiba, lançou sua candidatura à presidência. Mesmo com poucas chances de sucesso, o petista esticou a corda, mantendo o seu nome no páreo até o Tribunal Superior Eleitoral tirá-lo da corrida, há menos de 40 dias do primeiro turno. Vamos entender. Então essa aqui é a jogada do presidente Bolsonaro. A jogada do presidente é a gente eleger um número grande de prefeitos e vereadores. com um número grande de prefeitos e vereadores, eles serão, por exemplo, o primeiro passo, digamos assim, para uma grande virada de jogo. Aí a gente vai trabalhar para 2026. Em 2026, o Bolsonaro se coloca como o candidato da direita. Então o que acontece? Ele se colocando como candidato, nós temos duas coisas que podem acontecer. Uma, ele continuar sendo candidato e votar e ganhar a eleição, ser o presidente do Brasil, ou dois, ele pode continuar inelegível. Nesse caso, ele faria campanha para ele, ele estaria poupando todos os outros candidatos, porque o foco estaria em cima dele, ele traria para ele o foco, como se fosse um para-raio. O Bolsonaro, às vezes, ele é o para-raio. Ele traz a ele todo o choque, né? E quando ele vê que vai ficar ou continuar inelegível, ele passa esses votos para aquele que ele escolher. O Zema, o Tassísio, a Michele ou um outro que ele possa escolher no futuro. Então a jogada é essa. É ele jogar das duas formas. Não tem o que perder. Porque, de um lado, ele é candidato, se continuar ele vira presidente, do outro lado, se ele continuar inelegível, ele passa a bola para o outro time, para que o outro time, o nosso time, mas o outro capitão, digamos assim, ganhe essas eleições. Exatamente como o Lula fez. O Lula fez isso. O Lula, ele estava preso, mesmo preso, era candidato. E 40 dias antes das eleições, quando chegaram à conclusão de que ele realmente roubou pra cacete e não podia ser um candidato, então ele transferiu os votos para o Haddad. O Haddad chegou ao segundo turno e foi derrubado pelo presidente Bolsonaro. Então a jogada é fazer exatamente o que aconteceu. A diferença é que se você lê sobre a nossa Constituição e como isso funciona, o caso é que se o Bolsonaro estiver no caso sendo julgado, ele pode ser candidato e elegível até o julgamento terminar, entendeu? E mesmo o julgamento terminando, porque quando o Bolsonaro vai ser julgado, se ele está elegível ou não, tem que ser feito no TSE e tem que ser votado no plenário, sendo que o Cássio Nunes como presidente terá autoridade de bater de frente com o sistema. Bom, se isso vai acontecer, a gente não sabe, mas gostaria muito de ver isso acontecendo. Vamos continuar ali. A estratégia quase deu certo. Lula transferiu boa parte dos votos ao vice, o Fernando Haddad, que foi para o segundo turno. Oito anos depois, a história poderá se repetir, mas agora, com o vencedor daquele pleito, Jair Bolsonaro, também inelegível, ele dá amostras de que vai levar a discussão sobre a sua candidatura até 2026, o que poderá impactar não só no processo eleitoral, mas com todo o ambiente político no país. Estratégia de risco. O principal frente para recuperar o direito eletivo até agora é a da justiça. Condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, há ineligibilidade por oito anos em dois processos que já ocorrem no Supremo Tribunal Federal, de uma das decisões, o caso em que foi punido por usar estrutura do Palácio do Planalto para uma reunião com embaixadores, a sua equipe jurídica é chefiada por um ex-ministro do TSE, Tarciso Vieira de Carvalho Neto, e contratada pelo seu partido PL, que tem amplo interesse em travar a disputa pela candidatura nos tribunais. Recurso no STF. O ministro escolhido para relatar o caso do pedido de defesa do Bolsonaro é Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula e da campanha do PT ao Planalto de 2022. Aqui uma jogada interessante. Por quê? Porque se o Zanin não se colocar como... não se retirar desse julgamento contra o Bolsonaro, o Cássio Nunes, que votou a favor a... o Bolsonaro estar legível, ele poderá julgar também. Ou seja, nesse momento aqui que o Zanin quer julgar o Bolsonaro, se o Zanin não se colocar fora desse julgamento, por óbvios motivos, porque ele é o advogado privado do Lula e o inimigo, digamos assim, do Bolsonaro, então ele tem um conflito de interesse nesse julgamento. Se ele não sair desse julgamento, ele está dizendo que o Cássio Nunes também pode julgar o Bolsonaro. Lembrando que o Cássio Nunes, na votação do TSE, ele votou em favor do Bolsonaro. Ele votou contra deixá-lo inelegível. Só que agora ele será o presidente do TSE. Então ele vai ter o poder de sim colocar o presidente Bolsonaro elegível, se assim ele quiser. Então eu acho que está muito interessante esse jogo e o Bolsonaro realmente indo para cima com tudo. Basicamente isso. O ministro é a linha dura nesse tipo de processo. Todos os recursos eleitorais que passaram pela sua relatoria em 2003 tiveram decisões negativas. O voto dele, de qualquer forma, precisaria ser substituído pela primeira turma do STF, se houver recurso no plenário. A defesa de Bolsonaro, sem pressa, a defesa não tem nenhuma pressa em acelerar os julgamentos do ex-presidente do STF, por um bom motivo. Enquanto não existir trânsito, o trânsito em julgado, o fim de todas as hipóteses de recurso, há possibilidade de Bolsonaro tocar uma candidatura sob justiça, igual a de Lula. Ou seja, enquanto houver o trânsito em julgado, enquanto não termina o julgamento, o Bolsonaro pode ser um candidato. Então o Bolsonaro não tem pressa, e muito menos agora. Por quê? Porque está se trocando o presidente do TSE. Então, uma vez trocado, aí o presidente terá mais chance de mudar alguma coisa. Ele poderá pedir o registro do TSE, o que dará origem a um processo judicial. Definimento ou não, só correrá perto do primeiro turno. Enquanto o tribunal não tomar uma decisão, Bolsonaro vai usufruir de todas as prerrogativas dos candidatos. Terá tempo de televisão, poderá ir aos debates e fazer campanha na rua. Ponto positivo. Um ponto em favor do ex-presidente é que a Corte Eleitoral de 2026 estará sob a presidência de Cássio Nunes Marques, que foi indicado a ministro do STF por Bolsonaro, e que votou contra a sua ineligibilidade. Ou seja, não somente o Cássio Nunes foi escolhido pelo Bolsonaro, que é uma boa coisa, mas esse não é nem o ponto. O ponto é que o Cássio Nunes já votou em favor do Bolsonaro. Então, agora a decisão vai estar na mão do Cássio Nunes, é só o Cássio Nunes votar em favor do Bolsonaro de novo e ir contra todos os ministros do STF. Na chefia do TSE, ele terá poderes para conceder liminares que podem ajudar o ex-presidente. Como permitir que ele dispute a eleição enquanto tiver recurso em transição? Cara, enquanto tiver recurso em tramitação, ele pode. Então, isso aí é muito interessante. Muito interessante mesmo. Essa jogada do presidente Bolsonaro. Vá no comentário e diz para mim o que você acha. Você acha que essa é a jogada certa? Você acha que o Bolsonaro está fazendo a jogada certa? Por exemplo, já fez três lives, já está fazendo manifestações políticas, já, de acordo com o Valdemar, está entrando como candidato a 2026. Ou seja, eu acho que a estratégia é sensacional. Bolsonaro, candidato para 2026. E o Bolsonaro tem tudo para ganhar 2026. Nós iremos trabalhar muito para o Bolsonaro ganhar 2026. Eu acho que ele tem a faca e o queijo. Eu acho que o Lula vai continuar fazendo coisas erradas. Eu acho que a economia não vai crescer. Eu não acho que a economia vai afundar de uma vez. Mas eu não vejo a economia crescendo. O que fará com que as pessoas abram os olhos e elas coloquem a direita de volta no poder. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês na nossa live das 15 horas, lá no outro canal. E depois disso, às 16 horas, nós estaremos de volta junto com outro vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo.